Então galera, nesse vídeo eu queria testar aqui com vocês a fome voraz, mas não pela fome voraz, não por ser um automático, e sim pelo momento zen aqui e pra ver como é que ele está funcionando nos automáticos. Causar dano com essa arma, diminuir o recuo, atuação gradualmente, nem reduz o flint que você recebe, tá? Então muito bom isso por aqui hoje em dia, foi muito melhorado, tá muito bom no maus adequado, antigamente nem era notável no maus adequado, agora cara, muito bom. Chacina, baixo com essa arma, aumentam temporariamente o dano, acumula até 3x, cador tático, pequeno calibre, alcance como obra-prima, e aqui com o tombado de coronha como mod, com o tonalizador, primavera suave, é isso, quando eu vou estar utilizando, aqui é decreto imperial, contrapal inicial, tiro deslizado, munição precisa, extremamente em espiral, mando ver acesso rápido como mod, e aqui o ornamento, e sem aço combatível, tonalizador. Galera, vou estar no caçador, espero que vocês gostem da gameplay, foi a gameplay da live de ontem, a live normalmente começa às 9 da manhã, e vai até umas 11, meio-dia ali, aqui no YouTube, normalmente faço segunda assista, tá, no fim de semana, fim de semana, ou seja, hoje e amanhã, e eu normalmente não faço live mais, antigamente fazia o sábado, mas agora tô fazendo durante a semana. Galera, espero que vocês gostem da gameplay, como eu falei, tá muito boa, mais de 40 kills, e bora lá. Não, pressionaria essa pôr ali. 1, 2, 3, 4, que vai ser o primeiro a dar, cara. Valeu, um pouquinho lagado. Lá, velho. What the fuck? Mano. Eu acho que eu não tenho palavras pra esses nomes verem. Esses nomes não, essas habilidades. Tá louco, véi. Quero me atacar com uma faca de cem de dano. Meu Deus. Vamos atacar a outra faca, véi. Vou colocar o gato, graças a Deus. Pff. Ah, sim, eu sei, véi. Vai, tá achando, tá 2021, véi. Dois baisões, véi. Não. Sei. Não, tô sem bala. Meu Deus, que tristeza. Timitian. Tora. Eu estou vazando. Parou. Eu estou vazando. Acho que o cara vai com o chapéu direto. What the fuck? Opa. E eu tomei dano dali, véi. Eita, porra. Tô um pouquinho muito bom de ver. Se eu tivesse dano, eu acho que o dano máximo de 23. É 23, né? Te matado, ele. Eu tenho confiança. Põe a confiança. Se eu tivesse dano nada. Não soubesse. Não, não soubesse. 3, 2, 1. Ok. 1.27 minarei. 5.27 minarei. Tá. 1. Pô, matei um cara... Cara, eu não entendo, velho. Esse cara vem um automático e eles correm, velho. Pô, o cara foi deletado, velho. Ah... Caracatura aí, né? Tristeza. Vai, cara. Ah... É... Bate-te, meto. e é isso e o povo ato e não sei se é eu pensei que tava atrás da parede já não tinha esquecido da pistola e aí o homem o meu Deus do céu é bom Essa granada não tem distância nenhuma Ok Ok Me mata Pô, eu pensei que tinha sido eu ver, mata Ah Menos, é uma foda, veja qual é a foda Não, eu vou deixar de falar Não, eu vou deixar de falar Estou falando que já vai gostar do Wards Fica na sua nível Odeio Igor Tipo assim, não sou muito fã Mas não odeio Essa partida foi bom Ai, cara, o automático derrete Veio Tchau 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 Tchau